No dia 25 de janeiro, em meio à causa em que vivíamos, era impossível ficar olhando de fora sem fazer nada. Compartilhando de um sentimento de solidariedade, o grupo de amigos se uniu, com o intuito de levar auxílio àqueles que mais precisavam de azul. Guardamos a nossa dor para cuidar da dor do outro. Não foi tarefa fácil. É necessário dizer que a nossa abramadinha possui um extenso território. Isso dificultava muito a nossa logística. Levávamos praticamente o dia inteiro para distribuir os nossos donativos. Sempre chegávamos com contatos e saímos como amigos. Inicialmente, nós levávamos doações de água, de alimentos, de higiene pessoal para as pessoas e também o sentimento de amor e de que elas não estavam sozinhas. E durante esse trabalho, nós percebemos que as necessidades iam muito além disso. Então, nós criamos os nossos cinco pilares. São eles, voluntariar, que é de orientação e acomodação dos voluntários, além do voluntariado em si, de doar, que é a entrega de donativos, do capacitar, que é na qualificação profissional, do entreter, do entretenimento e das ações sociais e do reconstruir na reforma e reconstrução de casa. O nosso trabalho é 100% voluntário. É somado um pouquinho de um com um pouquinho do outro, com um pouquinho do outro, o que torna isso grande. Nós vamos seguir firmes enquanto for necessário. E nós contamos com vocês. Estar nessa luta sozinho É bom poder contar com os amigos Somos todos amigos De Brumadinho As doações chegavam a todo momento, vindas de todos os lugares do Brasil. E na loja onde recebíamos as doações, colocamos uma faixa com a frase Pega o que precisar e deixa o que puder. Além das doações físicas, muito amor, muita esperança, muita força, muitas palavras de consolo foram trazidas. Por voluntários, que a todo momento chegavam nos dando força para continuar a cada dia. Somos gratos, imensamente gratos, a cada um de vocês que fizeram e fazem parte da nossa história. A tia N? A tia N? Vai lá, dá um abraço nela. Fala que ela é mais legal. Vai lá, ela vai falar muito feliz. O tempo não pode apagar da lembrança O que aconteceu não ficou no passado Duzentos e setenta e dois se foram E é por eles que estamos aqui Levantando a cabeça e reaprendendo a sorrir Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos O que tem de ser não será por acaso Em meio a tanto descaso A gente se sente pequeno Mas tempos difíceis exigem amor ao extremo É bom saber que nenhum de nós Está nessa luta sozinho É bom poder contar com os amigos É bom poder contar com os amigos Somos todos amigos de Brumadinho É bom saber que nenhum de nós Está nessa luta sozinho É bom poder contar com os amigos É bom poder contar com os amigos Somos todos amigos de Brumadinho É bom saber que nenhum de nós Está nessa luta sozinho É bom poder contar com os amigos É bom poder contar com os amigos Somos todos amigos de Brumadinho É bom poder contar com os amigos Estar nessa luta sozinho Estar nessa luta sozinho É bom poder contar com os amigos É bom poder contar com os amigos Somos todos amigos de Brumadinho 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 Amigos de Brumadinho